Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Marfax E o vídeo de hoje é sobre uma guilhotina A3 semi-industrial Então é um produto aí profissional que faz toda a diferença para quem tem no ateliê, na gráfica É um equipamento super completo, então eu quero mostrar para vocês as marcações, como ele funciona Vou mostrar na prática, cortando um milho a cinco, falar sobre garantia, funcionalidades e muito mais Então se você tem vontade de adquirir um produto como esse e com um ótimo custo-benefício, continua vendo esse vídeo A nossa guilhotina possui 433mm, ou seja, ela tem o tamanho A3 de corte de área útil para você poder utilizar Você consegue cortar tamanhos menores que A3 normalmente, como A4 e A5 e até fazer refilhos mais simples A capacidade de corte desse modelo é de 400 folhas de 60 gramas por vez, com muita facilidade e precisão Além disso, esse equipamento tem as seguintes medidas Ela tem 24cm de altura, 49cm de largura, 74cm de comprimento e pesa 27kg A nossa guilhotina foi desenvolvida seguindo e priorizando sempre a segurança do nosso cliente Esse equipamento conta com cabos e pés de borrachas que evitam que o equipamento escorregue enquanto você utiliza ele Ela também tem uma trava de segurança que traga o sacão automaticamente, então o sacão não tem o risco de descer Sem que você tire essa trava e também com protetor plástico para o sacão para que evite que você se machuque Duas funcionalidades muito importantes que facilitam o uso da nossa guilhotina Uma é o volante, que basta que você gire ele e ele vai descer uma prensa Essa prensa deixa as folhas presas e ajuda para que elas não fiquem mexendo na hora que você descer o facão para cortar as suas folhas A segunda funcionalidade é o margeador, você pode movimentá-lo e deixar ele sobre a medida que você quer Daí basta você posicionar as suas folhas e cortar corretamente, sem um milímetro a mais e sem um milímetro a menos Isso facilita muito para que você não perca o material Bom, agora que você já sabe tudo sobre essa guilhotina A gente vai mostrar para vocês como a gente cortou esse miolo aqui em tamanho A5 e ficou perfeito Então vamos lá ver como que a gente fez nessa super guilhotina Primeiro você tem que posicionar as folhas na medida que você precisa Para facilitar essa guilhotina já tem diversos tamanhos marcados Como o A5 que é o que vamos usar Mas se você precisar de tamanhos e personalidades Você pode se guiar pela régua de marcação na base da guilhotina O margeador serve para te ajudar a se guiar nas marcações e garantir que as folhas não saiam do lugar Por isso deixa a peça sobre a medida que você quer e a trave Daí você posiciona as folhas certinhas para não ficar torto O nosso lacão só desce se você apertar a trava Fora isso ele fica travado para a sua segurança, tá bom? Além dessa peça azul que ajuda para que você não se machuque Como vocês podem ver no vídeo o corte ficou super preciso E com muita facilidade nós já temos um miolo no tamanho A5 perfeito em poucos minutos Música Como vocês viram, é super simples cortar folhas aí nessa guilhotina, ela tem um corte super preciso. Esse equipamento, ele é muito bom e eu acho muito importante ressaltar aqui alguns benefícios que você tem em investir em um equipamento como esse. Nosso primeiro benefício é você economiza, você não precisa comprar folhas refiladas que são muito mais caras do que você comprar uma quantidade de folhas, um pacote de folhas de tamanho A4, por exemplo, e cortar em tamanhos menores que esse equipamento, então facilita muito e cabe no seu bolso. Com essa guilhotina também você agiliza o seu processo de produção, você consegue cortar diversas folhas, de uma vez só você também consegue cortar papelão, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então você tem um tempo mais rápido para produzir os seus produtos. Esse equipamento hoje é o que tem o melhor custo-benefício, né? É uma guilhotina profissional, ela geralmente tem um preço muito mais alto, então se vocês brincarem lá no nosso site você vai perceber que esse equipamento tem um ótimo custo-benefício. E também, por último, é um equipamento profissional e é excelente para quem tem alta demanda, então se você faz muita, muita coordenação no seu dia a dia, eu tenho certeza que vai ser ótimo para você. Lembra que eu falei que eu ia falar um pouquinho mais para frente sobre o papelão? Então, como vocês já sabem, essa guilhotina faz 400 folhas de 60 gramas por vez. Se você for cortar papelão, que geralmente é 1.5, 1.6, 1.9, ou folhas também um pouco mais grossas, né, como 180, 260, vocês têm que diminuir a quantidade, tá? Então vocês sempre têm que considerar diminuir o que você vai cortar para que você não precise fazer uma manutenção aí fora do tempo, né, fora do esperado, porque isso com certeza vai prejudicar o facão da sua guilhotina. Por último, mas não menos importante, essa guilhotina é um produto Marpacas, então ela tem uma garantia de até 6 meses contra defeitos de fabricação. A gente só não cobra em questão de mau uso, como eu falei para vocês, ela corta 400 folhas de 60 gramas. Se você passar e exceder esse limite e não considerar o que eu falei para vocês, essa garantia não vai cobrir. Caso você tenha alguma dúvida sobre isso, nosso canal de atendimento está sempre disponível para atender vocês. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado desse novo equipamento aí aqui da Marpacas. Caso você tenha interesse em adquirir um, ele é o primeiro link que está aqui na descrição, tá bom? Caso você ainda tenha dúvidas, deixa aqui no comentário, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para dar uma força para a gente. Se você gosta de conteúdos como esse, nos liga nas redes sociais que está aparecendo aqui na tela. Um beijo e até o próximo vídeo.